O time do Juventude jogou muito bem hoje, dominou a partida do começo ao fim, contra o bola no pé, saiu com uma bela vitória, faz aí a tua análise, como é que foi o jogo de hoje? Na minha opinião, o jogo foi muito bom, o time estava bem entrosado, conseguiu encaixar todas as jogadas, vou falar a verdade, é o meu primeiro jogo no sub-17, mas também me saiu muito bem, pelo menos eu acho, é o que a torcida estava falando, o time só tem que se ligar um pouco mais atrás, mas nós tomamos esse gol no final, que não foi muito, vendo pelo visual da partida, muito certo, mas mesmo assim o time jogou muito bem, está de parabéns, bola no pé também, uma equipe muito boa, desde os meus 12 anos eu joguei com eles, até os meus 13 anos. Bom, para o goleiro, a melhor coisa que tem é o time ganhar e não levar nenhum gol lá atrás, né? Sim, sim. Então é uma partida perfeita hoje, né? Sim, uma partida perfeita, quase perfeita. Vai dedicar, por que quase perfeita? Se não tivesse tomado esse gol, ia ser melhor. Ah, tá certo então, olha, vai dedicar para quem essa vitória aí, vai mandar um abraço, um beijo para alguém? Beijo para minha mãe e para o meu pai. Tá ótimo, olha, parabéns para você, parabéns para o fim todo e boa sorte na sequência da competição aí. É isso aí, obrigado, viu?